R$ 2.400 mil, no primeiro semestre, já foram devolvidos à Prefeitura. 10 mil anos, 2017. Criamos uma comissão, faz 60 dias que existe uma comissão de revisão de todas as aposentadorias. Inclusive, há um cronograma de que em um ano e meio, até um ano e oito meses, nós conseguimos revisar todos os 6.100, 6.122 hoje, na última folha de julho, entre aposentados e personistas, para que a gente tenha esse controle maior dessas informações. Então, são medidas como essas que nós estamos tomando, que nos facilitam a gente ter, inclusive eu como gestor, como responsabilidade que assino, ter a tranquilidade de que operações como essas não estejam mais acontecendo no Instituto de Previdência. Apesar de que somos vigilantes e ainda estamos nesse processo que nós possamos. Esse buraco que se abriu de mais de R$ 25 milhões, essa conta fica como? A conta? Sim. Agora, a ideia é que a justiça, a justiça nesse momento, foi deflagrada a operação hoje. Nós, imediatamente, as pessoas envolvidas dentro da operação, que estavam, inclusive, eu quero ressaltar... Estou falando assim, por exemplo, se você tem uma despesa mensal de, por exemplo, 10 milhões com aposentados e pensionistas, e esse esquema, todo mês a mês, estava inserindo os novos valores nos contra-cheques, saindo os cofres do IPM, significa que, em vez de ter 10 milhões, você tinha mais. Isso causou um certo... Ou seja, um déficit nas contas do Instituto de Previdência? Sim, 25 milhões é um montante muito, muito alto. Inclusive, para o Instituto de Previdência aqui, em qualquer estado do mundo, 25 milhões é um montante muito alto, que faz falta no município de uma pessoa. Inclusive, nesse momento, que a Prefeitura, de uma pessoa, para poder honrar a folha dos aposentados e pensionistas, acrescenta lá no que se arrecada nos ativos, se arrecada, acrescenta mais 4 milhões e meio, para completar a folha mensalmente. Então, nesse momento atual, você imagina que esses recursos, no tanto que faz falta, diminuiria. Não tem como você, Mies, ser mais claro, talvez não você queira chegar, que, ao longo de 5 anos, foi calculado esse valor de 25 milhões, e que as grandes suspeitas que começaram lá em 2006, 2007, 2008, porque, quando vinculou-se, entrando mais na parte do controlador, da Operação Pão e Circo, que foi deflagrada em 2012, mas ela já investigava em 2007, 2008, inclusive o doutor Otávio Paulo Neto, hoje, na própria coletiva, ressaltou isso, que esses processos já eram uma procedência desde anos anteriores, e que tenham, inclusive, a satisfação, como superintendente, hoje, do Instituto de Previdência, viver, talvez, o momento mais importante daquele Instituto, de que nós estamos deflagrando e parando com toda essa corrupção.